Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. A gente volta ao vivo para a continuação da transmissão das audiências públicas que acontecem aqui no plenário às audiências públicas da LOA 2018. Eu tenho aqui ao meu lado o diretor-presidente da ProAguaru, Leonardo Lago, que vai adiantar para a gente, assim, eu espero, né, o número do orçamento para 2018. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, o orçamento da ProAguaru para 2018 é em torno de R$ 137 milhões, voltado para o fundo do Progresso de Desenvolvimento de Guarulhos, que trata das ações de exeladoria da cidade. Nós tivemos um aumento em relação ao ano de 2017, mas para o ano que vem é trabalhar tanto quanto nós trabalhamos esse ano e deixar a cidade de Guarulhos um lugar melhor para o seu morador viver. Esse é o nosso objetivo. Apesar do aumento, que você falou, não sei se é um aumento assim tão significativo, mas foi um aumento, né, já há o que se comemorar. Apesar do aumento, o valor é suficiente para atender toda a cidade que é grande? Não, não é nem um pouco suficiente. Mas nós entendemos o processo financeiro que a cidade passa. Não é só a ProAguaru que está com essa questão, toda a cidade está com essa questão. E a gestão do prefeito tem para o objetivo equacionar essas questões, mas mesmo com pouco, fazer mais. Eu acho que a ProAguaru, mesmo esse ano com orçamento menor do que vai ser no próximo ano, conseguiu desde janeiro trazer diversos benefícios e trabalhou muito. Então o desafio é esse, com dinheiro todo mundo trabalha, sem dinheiro são poucos, né. E o nosso objetivo é esse, trabalhar bastante, mesmo com um orçamento não adequado ao que seria. Vai ser preciso elencar a prioridade? Eu acho que prioridade para o ano que vem são as mesmas desse ano. Varrição, buscar trechos de pavimentação nos bairros mais afastados da cidade e buscar o recapeamento de vias da cidade de acordo com solicitações da prefeitura. Esses são os objetivos principais para 2018. Além de zelar pelo Bosque Maia, que próximo ano nós vamos estar mais próximo do bosque, tratando melhor das questões operacionais lá dentro, que é o cartão postal da cidade. E assim, o nosso objetivo para 2018, a diretriz, é expandir os serviços de pavimentação e de recape por toda a cidade, principalmente nos bairros mais afastados do centro. Tá certo, obrigada, Baldinho. Obrigado, eu. A gente conversou aqui com o diretor-presidente da APRO, Guarulhos, Leonardo Lago. A gente vai dar início agora à transmissão da audiência pública. Fica com a gente. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Boa tarde a todos. A número legal. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2018. Projeto de Lei nº 5.027, de 2017, a alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Projeto de Lei nº 5.026, de 2017, e o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018-2021. Projeto de Lei nº 4.331, de 2017, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá o prazo máximo de 30 minutos para a sua explanação. E, em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por cinco minutos, e aos demais interessados, por dois minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Convido a compor à mesa o diretor-presidente da Proguaru, o senhor Leonardo Lago. Convido... Convido a compor à mesa o diretor-técnico, o engenheiro Joel. Convido o diretor-financeiro, André Coraza. Convido o gerente de departamento jurídico, doutor Alessandra. Convido o gerente operacional, o senhor Vitor. Convido o assessor presidencial, o senhor Bruno Gerjórcimo. Convido o gerente de comunicação, o senhor Sérgio Lessa. Já cumprimento todos os funcionários da Proguaru que se fazem presente. Os nobres pares, os vereadores dessa casa. Cumprimentar a assessoria que se faz presente. Que Deus abençoe mais esta audiência. E passo a palavra para o presidente da Proguaru, meu amigo Leonardo Lago. Seja bem-vindo, presidente. Som. Presidente Wesley, uma honra estar aqui mais uma vez. Agora sob a sua presidência, apresentando os números da Proguaru. Gostaria de cumprimentar todos os funcionários da Proguaru que estão aqui presentes para dirimir qualquer dúvida. Em nome do vereador Jorge Itadeu, cumprimento todos os vereadores. Em nome aqui do meu amigo Neto, cumprimento todos os assessores. É um prazer estar aqui com vocês. Posso iniciar, presidente? Está na tela já? Bom, vamos lá. Primeiro, um breve relato aqui da Proguaru. A Proguaru foi criada no dia 27 de agosto de 1979. Para executar serviços públicos de limpeza urbana, pavimentação, guias, sarjetas, galerias, canalizações, edificações, reciclagem de resíduos, construção civil e zeladoria. Está falando aqui que não dá para enxergar. Que teria que apagar alguma... Isso daqui a gente vai encaminhar por e-mail para todos. O que é, vereadora? O que é, vereadora? Sim. Mas aí eu não sei como é que resolveria aqui. Já foi apagar. Já foi apagar. Está bom. Está bom. Obrigado. Vou tocar aqui. Bom, passando aqui para a nossa gerência de recursos humanos. Melhorou? Hoje nós temos total de funcionários ativos 3.630, sendo que 749 deles estão nas regionais, 244 na infraviária, 262 na edificações, 1.743 no atendimento ao cliente, que é o pessoal que presta serviço na Secretaria da Saúde e na Secretaria da Educação, sendo que esses são 863 controladores de acesso e 880 os ASGs, que trabalham na limpeza de próprios. E nos demais setores, setores internos, 639 funcionários. Agora aqui é a prestação de serviços, de janeiro a outubro de 2017. Nossa gerência de operações regionais atendeu, neste período, 5.116 demandas. Nós tivemos, em metros quadrados de varrição, 123.752.155 metros quadrados. Ou seja, ele é equivalente a 265 vezes o pátio de aeronaves do Aeroporto Internacional de Cumbica. Foi o que o pessoal da nossa, nossos funcionários varreram pela cidade. Limpeza de boca de lobo e poços de visita, 13.771 unidades. Capina e roçagem, são 4.542.008,22 metros quadrados, que é equivalente a 155 vezes... O pessoal que está fazendo a nossa apresentação, presidente, está cada vez mais criativo. Da última vez foi campo de futebol, agora já é o pátio do aeroporto, o coliseu, o pessoal está indo muito bem. Então, o que nós fizemos de capina e roçagem foi equivalente a 155 vezes a área do coliseu. Pintura de guias, 683.810 metros quadrados, ou 2.279.360 metros lineares. Isso equivale a 2.200 quilômetros, seria a distância, equivalente a distância entre Guarulhos e Buenos Aires, na Argentina. Você está gostando, não é, vereadora? Vereadora, na próxima, eu prometo que é só comparações aqui no território, está bom? Está bom? Pode deixar comigo, tá? Bom, remoção de Túlio, 53.746 metros cúbicos, o que equivale a 10.740 caminhões. Roçagem de córregos, trabalho muito importante aqui para a cidade. Foram 640.316 metros quadrados, equivalente a 6 vezes a área do sambódromo. Agora melhorou, não é? Agora melhorou, não é? Desastoreamento de córregos, 240.523 metros cúbicos, o que equivale também ao volume de 120 piscinas olímpicas. Conservação de vias de terra, agora a gente está saindo aqui, aqui é entre gêneros de engenharia e regionais também, não é? 2.157.026 metros cúbicos, ou 431.000 metros lineares. O que foi feito de conservação de vias de terra, equivale a 29 vezes a área do Paço Municipal de Guarulhos. Essa conservação de vias de terra, só para a gente explanar aqui melhor, é um trabalho que é desenvolvido juntamente com a Secretaria de Trânsito, mediante as solicitações deles, algo que seja necessário, que esteja passando ônibus, etc., para melhorar. A gente sabe que tem muito lugar aqui na cidade que está precário, não é, Gil? Gil, nosso gerente aí das regionais. Então, isso daí é uma parceria com a Secretaria de Trânsito. Obras executadas. Área pavimentada, que foi pavimentada, 33 mil metros quadrados. Área recapiada, 44 mil metros quadrados. Guias e sarjetas executadas, 3.867 metros. Galerias de águas pluviais, implantadas, 1.122 metros. Daí, novamente para comparações, a área recapiada é equivalente a 277 quadras de vôlei e a área pavimentada, 177 quadras de tênis. Agora, outro ponto importante que a Proguaru tem que apresentar desse ano, o vereador Wesley acompanhou bastante isso daí, foi a obra emergencial na João Colado, que foi realmente algo importantíssimo para a municipalidade. Lá no Fortaleza, ela teve a duração de quase dois meses, foram executadas lá. Lá, a rua caiu, não é, presidente? A rua caiu, então, o Proguaru foi de imediato lá, emergencial, pedido solicitação do prefeito, que foi feito lá 1.350 metros de muro de gabião, 11 metros de acentuamento de aduela, 300 metros de guia de sarjeta, 500 metros quadrados de plantio de grama, pavimentando 125 metros lineares e a movimentação de terra foi de 8 mil metros cúbicos. Foi uma obra realmente importantíssima para a reunião, para a região. O presidente aqui, o Wesley, o vereador Eduardo Barreto acompanharam de perto. E aí tem algumas fotos de como estava a região antes da obra, durante a obra e após a finalização, uma foto tirada de um drone. Realmente, isso daí mudou a região ali do Jardim Fortaleza. Outra manutenção mecânica especializada que foi feita lá na Estrada dos Veigas, na Estrada do Tanque Grande, no bairro de São João e no bairro do Recreio São Jorge, foi uma obra que demorou três meses, foi feita limpeza mecanizada, com subbase do agregado reciclado que a gente tem lá na nossa usina do Cabo Sul, base em brita graduada, aplicação de imprimação ligante, espalhamento de pedrisco, compactação. Essa era uma obra que os moradores lá exigiam muito e nós conseguimos terminar ela. A gente sabe que falta muito ainda para melhorar a região, mas já é um primeiro momento, já é alguma coisa que a gente pode fazer. Como que foi feita essa obra lá na Estrada dos Veigas? O comprimento era de 10 mil metros com largura de 7 mil, uma área de 71 mil metros quadrados. O avanço físico acumulado foi de 89% e o que foi executado foi 9 mil metros. Uma área recuperada até 17 de julho de 62 mil metros quadrados. Agora, entrar na parte de tapa-buraco, que é outro serviço que a Proguaru presta no município, foram 3.147 demandas atendidas. A gente espera que tenha atendido todos os vereadores aqui. A gente acredita que atendeu. 54 mil buracos tapados, um total de 158 mil metros quadrados. De lajotas, 391 buracos tapados, 3.249 metros quadrados. E a quantidade de material utilizado, 6.566 metros cúbicos. Nós também trocamos 231 tampa para a boca de lobo. Aqui, mais uma vez, utilizando as equiparações, o que nós fizemos de tapa-buraco, os 158 mil metros quadrados, equivale a nove vezes a área do shopping Pátio Guarulhos. E o material utilizado é equivalente a 1.313, 1313, né? Caminhões toco. O vereador Edmilson gostou, né? Da próxima vez eu vejo. Bom, prosseguindo aqui, as vias do PCM. O PCM é o Plano Comunitário de Melhoramentos, programadas para o ano de 2017 e 2018. O PCM funciona baseado com que o munícipe queira participar, queira aderir ao plano e, com isso, a Proguaru e a Prefeitura autorizam a pavimentação daquele lugar. Então, nós temos aqui a programação para o Bienio 2017 e 2018. Nós temos os bairros de Vila Nova Bom Sucesso, 13 ruas. Na verdade, 14, né? Porque nós temos a Rua Cordeiros, que é lá também. Nós temos o Jardim Fátima, com três ruas. Sim. Não, todos fazem parte. Vereadora Janete, nós iremos abrir a palavra aos vereadores. Eu peço para não obstruir o pronunciamento do diretor-presidente da Proguaru. Muito obrigado, vereadora. Nós temos aqui cinco ruas no Recreio São Jorge e depois mais nove ruas no Parque Continental 1, que dá um orçamento estimado de sete milhões. Então, essas são as vias para esse ano e para o próximo que estão programadas no PCM. As vias que estão programadas para a pavimentação 2017 e 2018. Aqui tem a Rua 3, no Jardim Mediterrâneo Itaim, Cruz das Graças, Sérgio Nagassi no Monte Alegre, Porto das Pedras de Brasil, Holanda na Nações, Cruzamento da João Paulo I com a João Ranieri, Jardim Fátima, bom sucesso. A Manoel Fernandes Garrotti, lá no Novo Portugal, ela cumprimento inteiro. A Estrada do Cabo Sul, que é um trecho grande. São Domingos da Pátria, na Vila Barros. E a Pirinópolis e a Paranaguá, no Soberana. Aqui nós temos possíveis contratos de recapeamento, que a gente já está estudando em cima disso, com a Secretaria de Obras. Essa apresentação foi formulada antes da obtenção da CND da Proguaru. Agora nós obtivemos a CND da Proguaru e nós queremos fazer esse serviço para a Secretaria de Obras, já que a Proguaru é um ente municipal e gerar riqueza dentro do município. Então, nós temos todas essas ruas aqui, na Aracília e Aguachata, duas ruas na Vila Augusta, uma na Vila Antonieta, que é a próxima, e outras no Porto da Igreja, que são contratos de recapeamento, que estão na Secretaria de Obras, mas que a Proguaru está se planejando para fazer essas ruas. Bom, aqui, projetos de infraestrutura viária, projetos executados, nós tivemos 161 em andamento 223, orçamentos executados 177, orçamentos em andamento 97. Um total de 338 executados e 320 em andamento. Aí, na foto, nós estamos vendo a baia de estacionamento com arborização na Rua Odeir Santanelli, lá no Cecap, pedido de alguns vereadores aí já de tempos, que a Proguaru conseguiu colocar. Agora já estamos realizando. Departamento de Edificações. Foram realizados 113 orçamentos. Projetos. Foram realizados 167. Exemplo, o Procon e a SDU, que está se mudando ali para a próxima pasta municipal, e o Procon, que está onde era a antiga guarda civil. São dois projetos e duas obras que estão sendo realizadas pela Proguaru, que a gente espera que até o final do ano a gente consiga entregá-la. Não é, Rita? Não é, Marcos? E 22 em andamento. Como exemplo, a UBS do presidente Dutra, que a gente também espera entregar até o final do ano. Edificações. Foram entregues 21 obras. Como exemplo, o UBS Primavera, a Escola Tias Nastácia, o Espaço Externo do Casarão e a Praça Quartocentenário, e 23 em andamento. Ainda em edificações. Manutenção. Foram executadas 299 manutenções impróprias da cidade. Bom, vereador. E 43 estão ainda em andamento. Reformas. 13 executados, 31 em andamento. E aqui, eu não vou ler o slide inteiro, mas falar um pouco sobre esse serviço de zeladoria que é feito nosso no Bosque Maia. Desde 1º de maio, a Proguaru está participando ativamentos da zeladoria do Bosque. Nós sabemos que ainda está longe do ideal, mas nós acreditamos que, em 2018, a gente consiga trazer muito próximo do Bosque, pro Bosque, aquilo que a gente atinge como ideal para todos. Reforma de banheiro, melhoria da base da GCM, tudo isso a gente sabe que é muito necessário. e a gente está programando para 2018 trazer o Bosque com uma cara nova. Meu amigo Paulinho aqui. Tudo bom, querido? Está bom. Então, lá no Bosque, a gente está buscando ter essa melhoria. O Bosque é um lugar onde os munícipes dos quatro cantos da cidade vêm no seu final de tarde, vêm no final de semana com a família. Então, lá é um lugar que nós queremos dar uma atenção muito especial para o próximo ano. Aqui continua, não é? Nós já fizemos muitos serviços esse ano lá no Bosque. Continua o Bosque. E aqui, passando aqui, os mutirões de zeladoria que foram feitos desde janeiro. Foram 15 ações realizadas. Bosque Maia, Chico Mendes, Fracalanza, Lago de Vila Galvão, Praça Geral do Cândido Nascimento, Praça Dorobó, Praça Francisco Martins Popel, Praça da Vila Barros, o Centro Comercial dos Pimentas, Vila das Malvinas, Água Azul, o CEL Presidente Dutra, no Complexo Hospitalar do Padre Bento, no Bambi e no Primavera. Bom, esse ano também nós tivemos um projeto piloto, que foi junto ao IPT e ao Intersement, que foi feito a parceria entre as três, essas duas empresas, junto com a Proguaru, para utilizar, para fazer a pavimentação com o cimento verde reciclado. Isso foi feito na rua Miguel Biondi, ali no Jardim Aliança, e nós tratamos esse projeto com grande sucesso. A gente acredita que é uma parceria que veio através, veio acho que em fevereiro, março, através do antigo presidente, o Vômero, ele que trouxe esse pessoal, nós continuamos com essa parceria e deu frutos, e com certeza para os próximos anos vai render mais fruto ainda. Bom, outro fato que a Proguaru vai começar a discutir bastante, não só esse ano, como no próximo ano, é relacionado às ilhas de calor. Eu não sei se todos acompanharam aqui, mas nós tivemos algumas matérias da Rede Globo, que Guarulhos é a cidade mais quente da Grande São Paulo. Nós temos menos árvore que qualquer outra... Bom, vereadora. Qualquer outra cidade aqui da Grande São Paulo. E a Proguaru está, por ser uma empresa pavimentadora, construtora, nós estamos começando a desenvolver projetos e desenvolver parcerias com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Prefeitura, para a Proguaru tentar participar desse processo de verdejar a cidade, para que essas ilhas de calor, todo esse déficit que a gente tem de árvore, a Proguaru possa ajudar e participar nisso. Então, aqui está um mapa de Guarulhos, com os locais em que nós temos a maior cobertura. Veja que na parte aqui do centro, nós temos muito, muito pouca árvore, e até o Pimentas, bom sucesso. Então, é um projeto que tem que abranger a cidade inteira. E o mapa de calor demonstra exatamente isso. O quanto é mais fresco nas áreas onde se tem mais árvores. E no centro, em compensação, aqui até o aeroporto, a região do Secap, onde a gente tem pouco verde, o quanto de calor que existe. Então, nós vamos imprimir algumas ações para essa diminuição, que já se iniciaram esse ano. Nós vamos... É a criação de um jardim vertical dentro da Proguaru. Isso vai ser um projeto piloto, ali na sede da Armida de Lima, acho que todos conhecem ali. vai fazer um muro lateral nas dependências lá, utilizando plantas. Nós vamos ter o projeto piloto lá dentro para poder aplicar nos outros lugares. É isso. E aqui nós temos alguns projetos de implantação de imobiliários urbanos, parques lineares e centrais com integração da comunidade, em locais que são viciados em descarte de material. para isso servir como alternativa. Então, o que seria feito? A limpeza do local, plantio de árvores nativa, construção de áreas de convivência, bancos, mexedrez, parquetes, pocket park, e desenvolver nesses lugares, esse projeto vai ter por objetivo desenvolver nesses lugares, atividades que integrem a comunidade, como as hortas comunitárias, o orquidário. Isso são processos que dão certo nas comunidades. E eu acho que a Proguaru quer e vai participar desse processo de mudança. Aqui, o projeto Cimento Verde, que é o asfalto com base de cimento reciclado, proveniente de resíduos de demolição da construção civil, e ao redor, um plantio de árvores para melhorar o entorno. Então, nós estamos tentando fazer aqui com que a gente tenha mais árvores, que a gente arborize. A gente sabe que a gente pavimenta, mas, por outro lado, a gente quer trazer mais verde para a cidade. Presidente, por enquanto, da minha parte, a apresentação está afindada. Volto a palavra à Vossa Excelência. Obrigado, presidente Leonardo Lago. Abro a palavra aos vereadores que queiram utilizar a palavra e já abro as inscrições para os munícipes que queiram utilizar a palavra por dois minutos, somente procurar o Marcelo, aqui ao fundo, para que possa ser feitas as inscrições. Com a palavra, vereador Acácio Portela, por cinco minutos. Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde, presidente Wersley. Parabéns por essa audiência pública aqui. Ficam aqui meus cumprimentos. Quero aqui parabenizar o pessoal da Proguaru, que desde que, no começo do meu mandato, o que eu mais fiz foi limpeza de ruas, que no começo a prefeitura estava se adequando tudo e muitos munícipes me pediam para fazer uma limpeza, alguma coisa desse tipo. E eu tive muito respaldo do pessoal da Proguaru. Quero aqui cumprimentar o presidente Léo Lago, Alessandra, assessora jurídica, André Carosa, diretor financeiro, Joel Rodrigues, diretor técnico, Vítor Almódio, que... Vítor, obrigado pela força que você deu aí, tá? Gerente de assuntos legislativos, Sérgio Lessa, um amigão meu desde a época do PV. Parabéns. Bruno, assessor da presidência. Quero aqui cumprimentar também o Maia, parceirão aí que sempre me atendeu na Proguaru, supervisor da regional do Cumbica, e o Denílson também, que acho que ele não está presente aqui, mas foi um parceiro, que a regional deles era do lado de onde eu moro ali. Felizmente, aquela regional foi para o centro. Fiquei triste ali, porque a gente ficou meio a mercer ali, quando estivesse ali. Até perdi minha freguesia também. Quero também parabenizar a todos os varredores de rua, que são as pessoas humildes, carismáticas, que fazem com que a nossa cidade mostre uma limpeza, que eu vi muita gente, às vezes, pedindo para limpar a porta da sua casa. Eu acho um absurdo quando uma pessoa pede para limpar a porta da sua casa. Viu, Maia? É um negócio de 5, 10 minutos que a gente pode fazer a nossa limpeza, e o pessoal fica pedindo para mim pedir para a Proguaru fazer a limpeza, porque eles veem o meu trabalho na rua, fazendo limpeza, assim, com o vereador. Eu falo, meu, a casa sua, você que tem que tomar conta, não é o poder público. Ah, mas eu pago imposto. Então, você paga imposto, mas não significa que eles têm que estar limpando a porta da sua casa. Então, eu estou aqui para agradecer o trabalho da Proguaru. Fui bem recebido em todas as unidades que eu passei. E é isso aí que eu devo falar. Uma boa tarde a todos e obrigado. Obrigado, vereadora Cássio Portela. Com a palavra, vereadora Janete Rocha Pietá, por cinco minutos, vereadora. Não está contando ainda, não é, presidente? A torcida está grande. Moreira, você é o decano. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Proguaru, na pessoa do Leonardo, e do Vitor, ex-vereador, e dizer a todos os funcionários e funcionárias que parabéns. Eu quero dizer, porque eu primeiro os parabéns. Eu acho que conseguir a CND foi fundamental. Eu, como deputada federal, trouxe várias verbas para a cidade que foram perdidas por causa da questão de não ter a certidão negativa de débitos. Então, parabéns. Agora, eu gostaria de saber, e aí pergunto, como foi feito o parcelamento do débito referente ao INSS e aos tributos federais, que eu também acho que é um valor, mas eu quero saber. Viu, doutora Alexandre? Doutora Alexandra, é muito bem, mulher, eu gosto de ver. Quantos foi a parcela? E nós podemos receber cópias desse parcelamento? Depois, qual o valor da folha de pagamento da Proguaru? Porque eu gostaria de dizer que, de todas as secretarias, foi significativo o aumento que vai ocorrer na Proguaru. Por exemplo, em 2017 foi 97 milhões, e 2018 começa com 137 milhões e termina assim sucessivamente, não preciso dizer, porque vocês sabem os valores, são valores crescentes e significativos. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é, já estou fazendo, a Proguaru vai fazer a reforma do PA para isso? A Proguaru vai fazer a obra do Céu São Domingos? A Proguaru, em que obras mais eu fui considerada inoportuna? Porque eu fiquei muito interessada, porque fazer 14 pavimentações em bom sucesso, que é uma região que eu estimo e que há muita cobrança, eu gostaria de receber, porque ali não deu para ler, quais são as ruas de bom sucesso, que eu acho que é importante. E vai ter, em 2018, concursos públicos na Proguaru. São perguntas, folha de pagamento, como serão usados os lotes sociais que vão ser retirados das áreas de risco? Lotes sociais. Quer que eu faça a pergunta por inteiro? A Proguaru está fazendo estudos referentes às imóveis municipais que estão sendo usados para doações de lotes sociais. Vereadora, só um minutinho, por favor. Um minuto. Eu peço... A vereadora está usando a tribuna, peço que fale um pouco mais baixo, para não atrapalhar a vereadora, por favor. A mim não está atrapalhando, mas a mesa sim, né? Perfeito. Então, imóveis municipais serão usados em doação para lotes sociais para os moradores em área de risco. Estão fazendo esse projeto mesmo de loteamento de interesse social, inclusive de infraestrutura? Feito essas perguntas, eu fiquei muito entusiasmada com a capacidade de nos transportar para a Itália, para a Argentina. Foi excelente. Mas eu gostaria de fazer algumas questões. Primeiro, em relação ao Bosque Maia. Eu sou usuária do Bosque Maia há muitos anos, participo do Bosque Maia desde o falecido vereador Jimaui Lopes, da luta de manter aquela preciosidade. Já que a Proguaru vai fazer, vai ficar responsável pela questão da zeladoria do Bosque Maia, além da reforma dos banheiros, tão absurdo, tem banheiros que você dá descarga e molha tudo. Não tem portas nos banheiros, estou falando dos femininos, né? Porque eu não entrei no masculino. Então, não tem porta, água no chão. E eu gostaria de cobrar a zeladoria, que eu vejo os trabalhadores limpando. Mas a grande questão é, por exemplo, do lado ali, dando para a rua, para a Avenida Tiradentes, tem uma nascente que vem de um terreno ao lado e está havendo o soriamento. E o Bosque Maia é uma preciosidade, porque tem aves migrantes, tem uma série ainda de animais que de madrugada você vê. Então, é importante ver também que as casas do lado de cima do bosque, Leonardo Lago, eles utilizam, tem algumas que jogam água e acabam caindo na mina, que tem uma mina que dá ali próximo do skate. Então, já que vocês vão ficar responsáveis pela manutenção, eu acho muito importante. Queria entender também qual é aquele barracão que foi construído lá, ficou tão feio, né? Eu quero entender aquele barracão. Para concluir, eu teria mais perguntas a fazer sobre a questão da Ilha de Calor, que eu considero de suma importância, os parques lineares, para explicar melhor. E agradeço muito, mas eu gostaria de receber mais informações sobre o cimento verde. Eu acho que vocês estão de parabéns, mas eu quero saber, vocês têm dinheiro, portanto, eu queria a maior descrição de como vocês vão gastar toda essa dinheirama. Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Edmilson Souza, por cinco minutos. Após, V. Exª, se encerra as inscrições. Boa tarde. Quero cumprimentar aqui os componentes da mesa, o público aqui presente, vereadores e vereadoras, cumprimentar o Joel, o André, doutora Alessandra, Vitor, nosso colega aqui de câmara, ex-vereador, cumprimentar meu amigo Bruno, e cumprimentar o presidente da Proguário, Leonardo Lago. Eu gostaria só de apontar algumas coisas. Isso eu já falei, inclusive, numa outra audiência que você esteve aqui, presidente, que é a questão da iluminação pública. O secretário Koga, secretário de obras, esteve aqui na audiência pública e antecipou para a gente que eles estão trabalhando lá numa PPP, numa parceria pública-privada, para conceder serviço de iluminação. Então, eu gostaria de deixar registrado que a nossa opinião é que a saída para dar agilidade à questão da iluminação pública não é através de uma PPP. Eu acho que tem recursos garantidos da COSIP, que é essa taxa de iluminação. Esse dinheiro, o lucro que essa empresa vai ter, que não será pouco, através da PPP, pode ficar nos cofres da municipalidade através da Proguaru. Eu acho que seria importante mais uma vez deixar registrado. Me parece que já é uma decisão tomada por parte do governo, mas eu acho um erro. Eu acho que a Proguaru teria a condição de atender plenamente a questão da iluminação pública, tendo este recurso da COSIP. E, às vezes, as pessoas, não, a PPP é mais moderna, nós vamos dar agilidade. Vamos lembrar que esse tipo de licitação são licitações concorridíssimas e, às vezes, o número de recursos das empresas que participam é tamanho que judicializa, o judiciário concede liminares, derruba liminares, enfim, e a população acaba sendo penalizada. Como a Proguaru já foi anunciado aqui e durante a semana tem a certidão negativa de débito, nada impediria que a empresa, que é uma empresa pública da cidade, fizesse este serviço. Sobre a questão do PCM, eu gostaria... Passou rapidamente ali, presidente? Eu gostaria... Eu posso até fazer por ofício, obviamente, mas eu gostaria que fosse enviado para o meu gabinete. Não precisa nem ser a apresentação, no caso, ou o PCM, que eu queria ver aquelas ruas, porque eu estive lá numa área onde eu e o vereador Romildo atuamos, lá no Santa de Virges, estive visitando lá a dona mocinha no final de semana passado, e lá me parece que teve uma equipe da Proguaru, então lá é um bairro que a gente gostaria de ter uma atenção especial. Sabemos dos problemas, não é, vereador? Em relação com a questão judicial, mas seria importante ter um tratamento diferenciado ali. Falei do PCM, iluminação pública, gostaria de deixar registrado também que todas as outras secretarias que passaram por aqui tiveram o orçamento diminuído, todas, presidente. Então, foi uma choradeira, só faltou distribuir lenço aqui, para os presentes. Não é verdade, presidente? E eu disse hoje de manhã que o orçamento da Prefeitura, ele continua mais ou menos o mesmo, no global. E eu disse aqui para os presentes que todos estavam reduzindo, mas se o orçamento continua global, em algum lugar aumentou. Eu não sabia que era Proguaru que eu ia encontrá-los aqui à tarde e descobrir que aumentou o orçamento lá. Mas fico feliz porque eu acho que a Proguaru é uma empresa pública que todos nós devemos defender e que preste um serviço cada vez mais próximo da população. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o senhor Samuel Amorim, assessor da vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos, a todos. Nosso cumprimento aí à mesa. Reforçando aqui a questão que já foi colocada aqui pela Janete, pelo Edmilson, a questão do PCM. A população se reuniu, a Prefeitura esteve em diversas regiões da cidade e foi assinado lá o documento pelos moradores aderindo. São diversas localidades. Eu faço aqui, não sei se é um apelo, mas que a Proguaru cumprisse aqueles acordos que foram feitos. As pessoas estão esperando atentamente que sejam feitas as obras porque é uma obra que vai ser paga pelos moradores. Nada mais justo que isso. Obrigado. Com a palavra o senhor Ari, assessor do vereador Zé Luiz, por dois minutos. Boa tarde a todos, a todos. Cumprimentar o presidente da Proguaru, Leonardo Lagos, cumprimentar o Lessa, em nome do qual cumprimento todos os funcionários aqui presentes. na verdade, o Léo, eu só queria me posicionar na seguinte forma. Já foi falado aqui do PCM e nós sabemos que o PCM quando é feito a sua, quando adquire o seu carnê, nem sempre as pessoas conseguem pagar em dias. e eu não tenho aqui a porcentagem de inadimplência sobre isso, mas se você pudesse nos explanar, mas o que eu venho colocar aqui é uma situação do seguinte, ontem foi votado em primeira votação aqui, na casa, o PPI que engloba as dívidas da municipalidade e do SAI. Eu sei que não pode vir junto a Proguaru, por ser uma associação mista, não pode estar junto, mas teria algum mecanismo junto a esse, essa anistia que está se formando para que a Proguaru também pudesse fazer para que esses devedores do PCM que eu sei que tem, não sei a porcentagem, mas tem devedores, pudesse estar habilitando na Proguaru para se regularizar suas dívidas, eu gostaria de você explanar sobre isso. Obrigado. Obrigado, senhor Ari. Peço ao pessoal público que fale um pouco mais baixo para não prejudicar os trabalhos, passo a palavra ao senhor diretor, presidente da Proguaru, senhor Leonardo Lago, para os esclarecimentos. Com a palavra o vereador Romildo Santos por cinco minutos. Obrigado, senhor presidente, sou uma pessoa gentil, viu? Presidente Leonardo Lago, comendo todos os funcionários da Proguaru, vereadores, público presente, senhor presidente, eu não atrapalhei a sessão não, senhor presidente, é que o vereador Geraldo Aríba tentou me atrapalhar aqui, quando eu vi, já tinha falado desde Milso e não queria que eu falasse, mas os vereadores autorizaram eu falar, não é isso? Obrigado. Senhor presidente, eu queria dizer para o senhor o seguinte, o presidente da Proguaru era o primeiro para parabenizar pelo belo trabalho que ele faz, nesse primeiro ano tirou o leite de pedra, não é fácil, Proguaru faz um trabalho sensacional, senhor presidente, queria que você autorizasse de vez em quando tirar foto com o Caetano, deixa ele tirar foto comigo, tá senhor presidente? Caetano, ele corre quando eu vou tirar uma foto, viu senhor presidente? Deixar registrado aqui já, presidente Lago, Léo Lago, autorizar, né? E queria dizer, senhor presidente, que eu queria saber quem que é o coordenador, o gerente de PCM, porque o gerente de PCM não olhou pelo tabuão, eu vi ali a explanação e eu não vi nenhuma rua do tabuão, né? E eu sempre fui um lutador pelo PCM na minha região e lutei com os moradores até de ruas que não são legalizadas 100%, tem que ter 100% de aprovação, né? E eu queria incluir algumas ruas do PCM e do tabuão, queria que o gerente, o diretor do PCM, se eu pudesse procurá-lo depois para poder saber por que ele não me procurou, né? Porque ninguém procurou esse vereador para saber se na minha rua, na minha região, precisava de algum PCM, né? Outra coisa, presidente, outra coisa, presidente, o senhor falou do Primavera, a Rua Gama e a Rua Vega, precisa terminar a Rua Gama e a Rua Vega, os moradores estão clamando, na realidade, iniciou-se um trabalho ali, tem um posto de saúde, né? Nós temos que terminar aí o recapeamento, o governo está recapeando várias ruas de Guarulhos, né? Vega, Vega, né? Dá uma olhadinha para nós lá, senhor presidente, gosto muito do senhor, viu? Faz um carinho nesse vereador, porque esse vereador precisa de carinho, viu? Presidente, né? É verdade, é verdade, né? Eu sou corintiano, hein? Sou corintiano, né? É, não tem jeito, o presidente só está olhando para o Bom Sucesso, só está olhando para o Pimentas, né? Cocaia também não? Então, tem que fazer um carinho para os vereadores das regiões, eu quero saber o que está acontecendo no Bom Sucesso, no Pimentas, eu vou ter que mudar meu domicílio eleitoral para lá, alguns vereadores não vão gostar se eu mudar para o Pimentas para bom sucesso, é melhor deixar o rumo no tabuão, não é verdade? Senhor presidente, mas brincadeiras à parte, eu não vou me estender muito aqui, porque daqui a pouco vai começar a outra audiência, também nos interessa muito, que é finanças e trânsito, o pessoal dos Micrês está chegando aí, tenho certeza que vai bombar, e eu falei para o presidente dessa casa, que é o Wesley Casaforte, para ontem ele dormir bem, namorar bastante, comer bem, que hoje o negócio vai ser apertado. Queria dizer para o senhor parabéns pelo trabalho, conte com sempre com esse vereador, os funcionários da Prefeitura da Proguaru são excelentes profissionais, vi que a verba está aumentando, queria cumprimentar todos os funcionários da Proguaru, em nome do Gilberto Seno, o Gil, que é uma pessoa que trabalha há 20 e poucos anos, conheço ele há bastante tempo, é um engenheiro excepcional, uma pessoa que eu gosto muito, admiro o trabalho dele, foi um grande volante de futebol de Guarulhos, saia sempre no jornal, hoje já está meio velhinho, mas continua batendo o bolão na Proguaru. E assim, dizer de todos os funcionários que realmente exercem um belo papel, um belo trabalho, a Proguaru hoje, se ela não estivesse na cidade de Guarulhos, uma cidade de Guarulhos pararia, vereador de mil, pararia. Sei que alguns falaram que a Proguaru teria que ser extinta, mas não tem mais condições hoje. Hoje a Proguaru, ela realmente que faz todo o serviço de zeladoria da prefeitura na cidade de Guarulhos. E não faz só isso, faz muito mais. O Céu São Domingos, por exemplo, só não foi terminado ainda, sei que o contrato está sendo reincendido, com a Proguaru para uma outra construtora pegar e terminar. A Proguaru, se ela tivesse dinheiro a estrutura, ela faria muitas coisas na nossa cidade, vereadora Sanda. Só que ela não faz porque realmente não tem condição a cidade estar quebrada. O prefeito Guth falou anteontem que saiu a Céu Nideira para o Guarulhos. Então a gente vai cobrar bastante o presidente da Proguaru. Eu sei que o senhor está preparado para isso, eu sei que o senhor vai fazer um bom trabalho em 2018. E pode contar com o senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Com a palavra, vereador doutor Lárcio Sands. Senhor presidente, público presente, quem está aqui assistindo pela TV Câmara, boa tarde a todos. Boa tarde ao presidente da Proguaru. Boa tarde a toda a equipe que aqui representa a cidade. Eu não poderia deixar de usar as palavras, acabava, eu não iria fazer um questionamento, mas achei pertinente. E eu tenho que aqui reconhecer a qualidade do trabalho da Proguaru que vem sendo feito. Na pessoa do presidente, que é muito solícito, na pessoa do ex-colega de Câmara e sempre colega o vereador Vitor, para mim sempre vai ser vereador Vitor, me permita assim falar. O Maia também, que tem sido muito solícito, muito comprometido nos atendimentos quando a gente pede. Então, acho que a gente não pode deixar passar esse momento de reconhecer que vocês estão, de certa forma, tirando água de pedra, fazendo o esforço possível para ajudar a cidade. e confesso que isso, eu não tinha essa abertura na Proguaru, na gestão passada. A gestão passada era um pouco difícil e nesse momento está de forma de parabéns. Não poderia deixar de reconhecer aqui a força do Bruno que vem aqui, conversa com a gente, expõe das possibilidades, dificuldades. E eu não poderia deixar, aproveitando o momento, presidente, fazer um questionamento único. nós estamos nesta casa votando o PPI. Já votamos na data de ontem, o programa de parcelamento incentivado para quem não sabe, quem está nos assistindo e não sabe o que é o PPI, trata-se de um refis, onde se permite que os contribuintes, as pessoas que devem para o município por alguma dificuldade na vida, possam usufruir desse benefício para pagar agora, no dia 30 de novembro, salvo engano, com redução de multas e juros, aquelas dívidas que tem para com o município. Você ajuda a cidade, ajuda o contribuinte. E a dúvida que surgiu conosco, se existem, qual o número de débito do PCM, se existe um débito conhecido e se esta situação também não poderia estar contemplada no PPI. Pergunto isso ao senhor, por conta de que amanhã nós estaremos votando esse projeto, muito que certo, em segunda votação, e se for o caso, a gente poderia trabalhar para melhorá-lo e contribuir também com a Proguaru. A gente tem o direito de cobrar e a obrigação de procurar ajudar sempre que possível. Então, com relação aos débitos dos contribuintes, de algum momento optaram pela pavimentação nas suas residências pelo PCM, se esses débitos, qual é o número conhecido e se temos dívidas vencidas, se poderia ser contemplado no PPI e aí a gente poderia, em sendo positiva, a sua resposta na data de amanhã a gente trabalhar nesta casa para aperfeiçoar o projeto que ainda não foi a segunda votação. Seriam essas minhas considerações. Obrigado. Obrigado, vereador. Não havendo mais inscritos, passo a palavra ao diretor-presidente da Proguaru, senhor Leonardo Lago, para os agradecimentos. Bom, retornando aqui, o vereador Acácio Portela não fez registramentos, agradeceu aqui a Proguaru, nós também agradecemos ele por toda a gentileza, sempre prestativo conosco. Então, cadê o vereador? Está aqui. Obrigado, vereador. Estamos juntos. Bom, vereadora Janete, como foi feito o parcelamento do INSS e tributos federais? Quanto é a parcela e cópia do parcelamento? O parcelamento foi feito através do PERT, que é um tipo de refis para empresas, que a Proguaru aderiu, tivemos que cumprir todas as exigências de pagamento, não só do que está atrasado, como o mês da Proguaru está sendo pago em dia. a parcela do PERT é em torno de 350 a 400 mil reais por mês, mas, se juntarmos com o que é mensal de imposto, isso vai para mais de 3 milhões. Eu passo detalhadamente para a senhora. Uma cópia do parcelamento, a gente pode emitir uma cópiazinha e mandar para o gabinete da senhora o quanto que é o mensal, tal, sem problema. O valor da folha de pagamento da Proguaru. O valor da folha da Proguaru, ela se mantém mais ou menos em torno de 11 a 12 milhões por mês, contudo, já faz um certo tempo. Ela mantém isso. Reforma do PA Paraíso. Com relação à folha, vou pedir para te enviar oficialmente também no seu gabinete, tá, vereador? Reforma do PA Paraíso. Nós estamos aguardando o parecer da saúde sobre o que nós vamos fazer. Então, eu acho que é uma pergunta mais pertinente à Secretaria da Saúde do que à Proguaru. A obra do Céu São Domingos. O contrato do Céu São Domingos com a Proguaru da Secretaria da Educação foi rescindido e daí também tem que perguntar para a Secretaria da Educação como que eles vão tocar. As ruas do bom sucesso que vão ser pavimentadas. Está aqui, eu vou enviar para a senhora também, tudo direitinho. Concursos públicos em 2018. Nós sabemos que nós estamos passando por uma dificuldade financeira tremenda, porém, esse é sempre um assunto polêmico, porém, a Proguaru tem intenção total de abrir concurso público, tem intenção e necessidade de abrir concurso público em 2018. Principalmente para a gente de portaria. Porque agora o contrato com a educação foi assinado já, a educação está solicitando um número maior do que nós temos, então, isso tem que ser adequado durante o tempo com o concurso. Quais os imóveis para lotes sociais, loteamento e interesse social? Então, vereador, esse assunto é pertinente à Secretaria da Habitação. O que a Secretaria da Habitação está fazendo? Ela quer contratar a Proguaru, ainda não contratou, para fazer todo o levantamento desses lotes, como é que vai fazer, mas, assim, é muito prematuro eu passar como seria feito isso, porque não tem contrato. É uma ideia. o que hoje nós estamos fazendo, nós estamos fazendo o levantamento topográfico de alguns locais que eu não tenho de cabeça quais seriam. Bom, o Bosque Maia, com relação ao Bosque Maia, 2018 a Proguaru vai trabalhar mais fortemente no Bosque Maia, nós queremos estar mais próximo dos usuários do Bosque Maia, eu convido aqui a senhora para fazer parte dessa comissão, para saber como que nós vamos, você utiliza lá todo dia, então, ninguém melhor do que a senhora para saber como é que a gente pode fazer. O que é o barracão no Bosque Maia? Que é aquele barracão verde que tinha lá, né, que era do... aquilo lá já foi retirado e foi feito pela Secretaria do Meio Ambiente para fazer um coberto ali, mas já foi retirado, tá? A Proguaru já retirou. E mais informações do Cimento Verde, nós também vamos enviar para a senhora no seu gabinete, e como a senhora está muito interessada na Proguaru e a Proguaru também está muito interessada em responder a senhora, gostaria que a senhora fosse um dia lá para a gente conversar, trocar um papo ou me convide que eu venho aqui e a gente conversa também com o maior prazer. O vereador Edmilson Souza falou sobre a iluminação pública, vereadora, são diretrizes do governo, a Proguaru tem no seu escopo de serviço oferecer o serviço de iluminação pública a trabalhar com isso, mas a prefeitura acho que o molde hoje mais rápido e melhor seria na PPP. O PCM vai ser enviado a apresentação para o seu gabinete e com relação ao orçamento da Proguaru ter aumentado, que é uma surpresa, mas aumentou muito pouco perto do que seria necessário, é porque o investimento a prefeitura é uma diretriz de governo investir cada vez mais na parte da zeladoria. Certo? O Samuel, assessor da vereadora Janete, Samuel, cadê o Samuel? Samuel, você falou desses acordos, depois você passa aqui para o nosso pessoal do que que é, de onde que veio, porque o PCM ele funciona assim, você vai, vocês chamam a Proguaru, a Proguaru vai, 67% da rua aderiu, nós vamos fazer, só que nós estamos com muita inadimplência também, depois passa. Já respondendo do Ari também, que falou do PCM, Ari, o PCM... só um minutinho, só um minutinho, peço ao público presente na galeria que fale um pouco mais baixo para não atrapalhar os trabalhos da mesa, muito obrigado. A Proguaru é, o pessoal está, o trânsito é mais importante, mas tudo bem. Bom, Ari, o pessoal do PCM que não consegue pagar o carnê, e daí eu já vou tentar fazer um paralelo aqui com a pergunta do vereador Laércio. A questão é a seguinte, o PCM é uma dívida que a pessoa contrai com a Proguaru, empresa, sociedade de economia mista. Eu não sei se seria interessante você colocar isso num PPI. Porém, a Proguaru tem por objetivo e nós atendemos todos os moradores que têm inadimplência com o PCM. O que nós devemos e queremos fazer é criar uma resolução para que isso seja tabelado e que tenha, assim, o desconto para que seja feita como se fosse uma anistia naquilo que está sendo. isso já está sendo feito, vereador. O que a gente precisa é tornar isso oficial mediante empresa e devedor. Um acordo contínuo, exatamente, que seja feito durante o ano. O que a gente percebeu é que, por incrível que pareça, quanto menos, eu estou com uma tabela aqui, nossos inadimplentes do PCM têm caído depois de maio. quanto menor o número de parcelas e não menor o valor, menor o número de parcelas, parece que nós estamos conseguindo ter maior adimplência do pessoal. Está um efeito. Depois, se você quiser, eu mostro direitinho, a gente discute, estamos abertos para qualquer tipo de sugestão. Está respondido, Arí, alguma vereadora? Mais alguma dúvida ou não? e eu agradeço também o vereador Laércio aqui pelos elogios. Muito obrigado. E agora só falta aqui o vereador que precisa de carinho. Cadê ele? O Romildo? Aqui atrás. Ah, foi. Então, vereador, o vereador também falou sobre a questão do PCM. Vereador, o nosso... Cadê o vereador? Bom, o nosso gerente de PCM é o Vitor, é só chamá-lo que ele parte, é o Vitor, cadê? O nosso amigo Vitor, vereador Vitor, é só passar para ele que ele vai na rua, pega, vê se existe adesão, 67% aderiu, aderiu, nós damos início ao trabalho do PCM. Viu, Rafael? Se o vereador não está aí, eu conto com você aí. Ah, está bom. Ele pergunta e depois ele fala que quer carinho, é duro. Bom, com relação aos questionamentos da rua WEG e Gama, elas estão nos planos da STT. Precisa ver como é que está essa questão da STT com o PAC que existe lá para as ruas que utilizam de ônibus. Na manutenção, tá, na WEG já foram feitos 84 metros de capina, 80 de pintura e 560 metros de varrição. Na Gama, 210 metros de capina, pintura e 200 metros de pintura e 560 metros de varrição. E nós retiramos lá 18 metros cúbicos de remoção de resíduos. Ou seja, nós estamos trabalhando bastante naquela região, só que a Proguaru é uma executora, ela não é uma planejadora. O trânsito, seria interessante ter esse tipo de discussão com o trânsito para ver como que vai lidar essa questão do PAC não só nessas ruas como nas outras. Tá bom? Presidente, acho que estou respondido aqui. Agradeço demais a que está do seu lado, a sua nobre presidência aqui e estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Agradeço também a minha equipe aqui, a presença de todos os vereadores, assessores e é isso, da minha parte é isso. Presidente, diretor, presidente Leonardo Lago, é uma satisfação recebê-lo aqui no Legislativo. Parabenizar Vossa Excelência pela explanação e esclarecimento pela pasta à frente da pasta da Proguaru. Tendo em vista que eu quero aqui já saudar também a funcionária Maria de Lourdes Barbosa, lá da Regional São João, uma funcionária exemplar, ela que é uma servidora braçal, mas que trabalha com alegria no coração todos os dias e leva o nome da empresa e é satisfatório ver uma funcionária aqui nela tão empenhada e tão dedicada. Quero em nome dela aqui cumprimentar todos os funcionários da Proguaru, os que se fazem presente e os que não puderam estar presente. Também quero cumprimentar aqui todos os funcionários dessa edilidade, cumprimentar a toda a equipe da TV Câmara que esteve nos acompanhando nos nossos trabalhos. Também quero cumprimentar aqui em nome do jornalista Pedro Notaro, quero cumprimentar toda a imprensa presente. Quero também cumprimentar aqui o meu amigo ex-vereador Novinho Brasil que se faz presente aqui no plenário. Queria agradecer aos vereadores Tiago Surfista, o vereador Moreira, o vereador Jorge Tadeu, o vereador Geraldo Celestino, o vereador Sandra Gileno, o vereador Janete Rocha Pietá, o vereador Acácio Portela, o vereador Edmilson Souza, o vereador professor Romulo Ornelas, vereador Doutor Laércio Santos, o vereador Romildo Santos, que desde manhã estão presentes e acompanhando essas audiências, uma seguida da outra e agradeço a Deus e não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada essa audiência. Que Deus abençoe a todos e vamos para a próxima. a próxima.